E aí, censuradas? Eu sou a Vicky e como vocês pediram lá na enquete que eu fiz, eu vou filmar toda a nossa mudança pra vocês. Então esse é o nosso cenário atual, cheio de caixas e malas e tá uma zona aqui em casa. A gente, na verdade, tá pronto pra essa mudança tem uma semana, mas com a vida, né, a gente depende de outras pessoas, no caso da chave do outro apartamento, então vou mostrar um pouco como tá. Aqui é onde a gente assiste televisão. Aqui é a cozinha. Por incrível que pareça, ainda tem todos os móveis, quer dizer, os eletrodomésticos. Aqui é onde a gente senta confortavelmente pra assistir a TV. Aqui é onde a gente dorme muito confortável também. E o resto tá mais ou menos igual. O meu estúdio ainda tá mais ou menos igual. E agora, estamos esperando a chave pra poder levar tudo. E eu espero terminar essa mudança ainda amanhã. Essa mudança não vai ser tão difícil como as outras que a gente fez, porque vai ser pro mesmo prédio. A gente nem queria tá mudando, só que o proprietário vai vender esse apartamento, então a gente meio que ficou, né, como é que fala? Despejada. Então a gente meio que ficou despejada. Então a gente tá fazendo tudo na louca, rápido. E eu espero que seja bem mais fácil do que das outras vezes. Até porque dessa vez vão ter amigos ajudando a gente, graças a Deus. Bom, gente, agora é meio-dia. A gente recebeu a chave 11h30, mas já conseguimos trazer bastante coisa. Olha. E Isa acabou de ir pro trabalho, então eu vou me fuder sozinha. Fazer o quê, né? Pra limpar isso aqui tudo e descarregar as coisas do carrinho e arrumar as coisas que estão na mala. Mas ainda falta muita coisa pra trazer lá de casa. Ai, eu não sei se vai dar pra trazer hoje, mas eu espero que sim, porque eu tô ansiosa pra me mudar de uma vez, cara. Vamos começar os trabalhos, né? Que alguém tem que fazer a parte difícil. Vou começar limpando aqui esses armários do quarto, porque aí eu posso esvaziar as malas que estão com roupa pra levar pra minha casa antiga e pegar mais coisas, né? Vamos lá. Vamos lá. Bom, acabei agora de limpar os armários. São três e pouquinho. Gente, era muito armário. Eu não tinha noção de que ia demorar tanto. Tô com aqui com o braço dormente, tipo, de tanto limpar o armário. Tô muito cansada, muito, muito, muito cansada. Então agora eu vou lá na outra casa pra buscar algumas coisas. E acho que eu vou almoçar também. Não sei, vamos lá. Vamos comer. E aí E aí Cheguei, filha. Pronto. Aí dominando a mudança, é? Que isso. Gente, eu vim almoçar aqui na outra casa. Aí eu fiz o almoço e quando eu terminei eu percebi que não tem mais cadeira aqui nessa casa. Então eu vou ter que comer no rack. Tô aqui no rack, comendo sentada no chão. Olha isso. No meio da bagunça. Sou muito esperta, né? Só pode. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, essas são as últimas coisas que eu tô falando sozinha. Já vai escurecendo e já vai ser do trabalho. Então, vamos lá. Último gás. Agora vai dar seis horas e eu tô indo buscar a Isa. Pra ela me dar uma ajuda, porque tá difícil, viu? Tô quebrada aqui. Já levei bastante coisa. As coisas maiores a gente vai esperar nossos amigos amanhã, porque é tudo muito pesado. A gente já tentou levar sozinha e não deu. Então, acho que a gente vai virar madrugada hoje pra levar tudo que tiver e deixar só as coisas pesadas pra amanhã. E um ser humano morto. Ali. Bye. Bom, gente, esse é o último vídeo do dia. São dez... Onze horas. E agora que a gente tá indo dormir, no caso, nem deu pra dormir no quarto, porque tá podre. E a gente não foi tomar banho quente, porque a gente desligou a merda do banho quente. Então, estamos muito na merda. Mas eu acho que amanhã vai dar pra terminar, sim. A gente tá dormindo no apartamento antigo, porque a gente não tinha como levar o colchão pro apartamento novo. Porque, na verdade, você pode fazer mudança até cinco da tarde. E a gente fez o termo da noite. Yes. Apenas. Mas o colchão era cara que pau demais, né? Aí a gente desistiu e decidiu dormir aqui hoje. Então, até amanhã. Põe. Põe. Põe o caminho. Põe aqui. Força. Então, porra. Segundo dia. Hoje tá foda. Estamos levando as coisas mais pesadas. E algumas coisas pareciam que a gente não ia conseguir, mas rolou. Tô sendo geladeira, fogão, máquina, cama, sofá. Ai, mas ainda falta bastante pra terminar. Atualmente, nossa casa está assim. De manhã tava tudo arrumadinho, mas aí a gente acabou trazendo tudo e jogando na sala, o que ainda não tem lugar pra ficar, né, certinho. Então, a sala, acho que tá uma loucura. Mas, em compensação, os outros cômodos estão um pouquinho melhores. Aqui a cozinha ainda tá com tudo no lugar. Quer dizer, só falta o micro-ondas, que a gente tem que trocar a tomada. E os quartos também já estão praticamente arrumados. Falta botar o ar, que ele também vai ter que trocar a tomada, porque a nossa tomada é diferente. E aqui, se eu quiser dormir essa noite, eu vou ter que montar a caminha bem bonita. Está tudo desmontado, tudo desmontado. Olha isso, cara. Nossa. Mas, fazer o quê, né? Vamos lá. É a vida de mudança. Gente, agora já são umas sete horas. E todo mundo já foi embora. Estou sozinha aqui pra ela terminar. Isa só vai chegar às oito e meia. Então, estou bem fodida. Estou acabada, estou destruída. E ainda tem algumas coisas pra buscar lá do outro apartamento. E agora a gente acabou de descobrir que o proprietário vai lá amanhã pra fazer uma vistoria. Então, tem que estar tudo lindo e limpo e arrumado. E tá bem porco lá, porque a gente foi fazendo a mudança. E esperou o final pra limpar. Mas ainda não chegou o final. Então, a gente tá bem ferrada, cara. Mas nós temos até nove e meia da manhã amanhã pra estar tudo maravilhoso, brilhando. Então, a gente deve ficar nessa luta até de madrugada, sei lá. Nossa, tô muito cansada. Só comi uma vez hoje. Foi lá no MAC que vocês viram. E agora eu tô criando coragem pra levantar aqui, porque eu tô toda dolorida, pra ir lá no outro apartamento e buscar o resto das coisas. Mas é isso, já fizemos todos os serviços que precisavam ser feitos aqui na casa nova. Colocamos as tomadas novas, instalamos fogão, máquina. Já fiz tudo isso hoje com o rapaz aqui do prédio. Então, acho que, de alguma forma, a gente tá adiantada, né? Bom, então eu vou atualizando vocês. E até mais tarde. Tá ver? Pedreando. Muito profissa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Hoje é quarta-feira, depois da mudança. E eu tô gravando o dia inteiro pra vocês o vídeo Controle Minha Vida por 24 horas. Então, eu tô colocando enquete lá no Instagram de Censuradas, com opções de coisas que vocês querem que eu faça hoje. Então, vocês estão decidindo tudo. E uma das coisas que vocês escolheram foi que eu gravasse vídeos. Então, eu vim finalizar esse vídeo aqui, porque não tinha dado tempo antes. Como vocês podem ver, eu já tô nesse cenário novo, que é da casa nova. Não tá tudo 100% ainda, porque tem pouquíssimo tempo que a gente tá aqui. E foram três ou quatro dias muito difíceis e muito exaustivos. Hoje eu já arrumei uma parte que vocês pediram lá nas enquetes, mas ainda falta um pouquinho pra terminar. Resumindo a mudança, já que eu não aproveito tudo nos mínimos detalhes. O primeiro dia, a gente recebeu as chaves 11h30 da manhã e fomos até 11h da noite fazendo a mudança. E a gente decidiu, nesse primeiro dia, carregar só coisas que a gente aguentava sozinha. No segundo dia, vieram algumas amigas pra ajudar a gente e fez toda a diferença. Porque tinham coisas que a gente não conseguia carregar sozinha, tipo televisão, cama, porque nossa cama é uma baú, fogão. Foi bem difícil. Em alguns momentos a gente achou que não ia conseguir, mas conseguimos. Não sei como, mas deu certo. E eu não pude filmar tudo pra vocês, porque, como eu disse, a gente tava carregando coisas muito pesadas. Então, a todo momento, minhas mãos estavam ocupadas. Às vezes as costas, a cabeça, o corpo inteiro, entendeu? Então não tinha nem como segurar celular nem nada. No terceiro dia, a gente entregou as chaves ao proprietário. Então a gente fez a mudança em dois dias. E arrumou a nossa casa, que a gente ainda não tinha tido tempo pra arrumar a casa. E por questões de algumas coisas que a gente tem que resolver, tipo, a gente tá sem pia até hoje, porque a gente pegou a casa, tipo, já assim, e tamo se resolvendo ainda. Não vai dar pra fazer um tour completo nesse vídeo. Mas se vocês quiserem, é só vocês deixarem o like e pedirem aqui no comentário que eu faço um vídeo de tour pelo apartamento completo. No sábado, ainda tinha algumas coisas que a gente precisava arrumar. Assim, foi mais tranquilo, porque a gente já tinha adiantado a maioria das coisas. Mas ainda tinha coisa pra arrumar. E além disso, eu ainda tive que trabalhar. Então também foi um dia mais cansativo. E na própria noite do sábado, a gente marcou um open house. Rolou um japa aqui em casa. A gente também teve que sair de dia pra comprar as coisas. E foi muito legal, foi muito gostoso. Acho que vocês viram aí no vídeo um pouco. Então no domingo foi o dia que a gente realmente conseguiu descansar um pouco. Não totalmente, porque a gente teve que sair pra resolver umas coisas da casa também. Mas todo o resto de tempo que sobrou, a gente ficou morgada aqui em casa, no sofá. Mas a partir do início dessa semana, a gente finalmente tá conseguindo aproveitar a casa e viver normalmente com pessoas que não estão em mudança. No fim das contas, foi muito bom. Porque esse apartamento é mil vezes melhor e a gente tá muito feliz. Porque tem várias coisas que a gente realmente queria já há um tempo. E não tinha como ter, porque a gente não podia mexer na casa dos outros, né? E a gente chegou nesse apartamento aqui e já tinha as coisas que a gente queria. Então foi muito bom. Valeu muito a pena a mudança. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse estilo de vídeo. Se vocês quiserem mais, é só falar aqui nos comentários que eu faço. E se você chegou até aqui, não se esquece de dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. Se inscrever também no meu outro canal, que é o Vic Pequinha Atriz. E ativar o sininho pra receber todas as notificações, tá? E também, se você quiser, me segue lá nos Instagram, porque eu pretendo utilizar mais ele agora como apoio pro YouTube. Até pra fazer esses vídeos de enquete. Então eles estão aqui na tela, é só você seguir se você quiser. Foi isso. Um beijo e até depois de amanhã. E aí Tchau, tchau